A má condição das estradas no sul do Maranhão prejudica o escoamento da safra agrícola. Cansados de esperar providências do governo, os agricultores usaram dinheiro da própria associação para tapar os buracos. Os caminhões que ainda estão transportando a safra colhida no primeiro semestre, rodam por um trecho da rodovia Transpenitente, no extremo sul do Maranhão, livres dos buracos e dos atoleiros. Nos últimos dois anos, foram construídos 50 quilômetros da rodovia, que faz parte do Anel da Soja e é de responsabilidade do governo do Estado. Mas aqui não tem um centavo do poder público. Quem pagou pelos serviços foi a Associação Maranhense dos Produtores de Algodão. O último trecho, com 30 quilômetros, foi entregue aos produtores rurais nesta sexta-feira. A obra levou apenas quatro meses para ficar pronta e custou R$ 25 mil por quilômetro. Menos de um terço do valor que seria cobrado se fosse uma obra pública. E o melhor, sem perder qualidade. Nós fazemos um orçamento em cima de hora máquina, né? Despesas com alimentação, alojamento de funcionários e tudo. Então a gente faz para fazer o mínimo possível. A pista tem 12 metros de largura, uma camada de 60 centímetros de cascalho e canaletas para escoar a água da chuva. Se fosse para ser asfaltada, 70% do serviço já estaria pronto. Ano passado a gente levantou 20 quilômetros. Esse ano estamos entregando mais 30 quilômetros. E a ideia é, ao longo dos anos, ir avançando nessa qualidade de estrada até chegar, a vez do poder público, né? Complementar o trabalho de base que é asfaltar a estrada. A rodovia Transpenitente beneficia uma região que cultiva 12.500 hectares de algodão e mais de 150 mil hectares de soja. No Pico da Safra, chegam a passar por aqui mais de 300 caminhões carregados por dia. O trecho construído pelos agricultores interliga com a MA-006, onde começa a dor de cabeça dos motoristas. Em 2015, o governo do estado gastou 5 milhões de reais numa operação tapa-buracos. Mas segundo os caminhoneiros, o serviço foi de péssima qualidade. Fizeram uma enganação, correção. Taparam alguns buraquinhos com a massa sólida descartável, que não foi 30 dias desapareceu. E foi só alguns lugares. Esse aqui, o trecho aqui mesmo, nunca foi. Só naquelas partes melhores, eles taparam os pequenos buracos. Os 240 quilômetros da MA-006, entre Balsas e Alto Parnaíba, estão em péssimas condições. Os agricultores dizem que se não for feita uma recuperação urgente, o escoamento da próxima safra, a partir de 2018, será prejudicado. Nós, produtores rurais, já estamos cansados de promessa. Então, eu acho que o governo tem condição de fazer um bom trabalho e agir rápido para corrigir esses trechos da MA, que está crítico e com acidente constante, inclusive com mortes. O governo tem condição e obrigação de fazer. A Secretaria de Infraestrutura do Maranhão informou que das três etapas que compõem ali o anel da soja, o governo deve entregar nos próximos dias o primeiro trecho da obra. Os trabalhos da segunda e da terceira etapas estão 40% concluídos. Sobre a recuperação da rodovia MA-006, a Secretaria informou que está com o projeto pronto e negocia financiamento com o Banco da América Latina para iniciar as obras. Claro que a gente vai continuar acompanhando esse assunto.